O Desafio de Ser Diferente Uma galera foi junto com ele Não foi apenas Daniel, Ananias, Misael e Zarias Mas foi uma galera com ele E eles foram escolhidos Os quatro foram escolhidos, mas entre outros Para fazer parte de uma seletiva Para estar servindo o rei, para estar diante do rei Então essa seletiva fez com que eles passassem por critérios do rei O rei Nabucodonosor era um rei muito criterioso Era um rei muito rígido E ele fez uma seletiva E nessa seletiva, essa primeira seletiva que todos eles passaram Eles tinham que ficar três anos recebendo a comida do rei Recebendo a instrução do rei A sabedoria e todo o conhecimento na língua dos caldeus E nesse período, eles tinham que cumprir essas regras Que o rei determinava Acontece que quando Daniel viu a comida que ele queria Que ele precisava comer todo dia E o vinho que ele precisava beber todo dia Ele colocou no seu coração Não, eu não vou me contaminar Deus abriu a porta para ele E ele conseguiu o favor diante de Aspenaz Que era o chefe que cuidava dessa parte administrativa do rei E ele falou Eu não quero comer isso Dê para mim só, apenas vegetais e água E Aspenaz ficando Olha, se eu der só isso para vocês Vocês vão ficar mais fracos Vão ficar mais feios Vão ficar raquíticos E a minha cabeça pode rolar com isso E ele falou Vamos fazer uma experiência Faz uma experiência, por favor, com nós Por dez dias E nessa experiência de dez dias Eles ficaram mais robustos Mais fortes Do que todos os demais Que não entraram A história termina o seguinte No final dos três anos Nessa primeira história No final dos três anos Daniel, Ananias, Misael e Arias Foram diante de Nabucodonosor Para responder as questões de Nabucodonosor E durante esse período de teste Nesse período de observação Nesse período em que eles passaram Todo esse tempo Sem se contaminar Veio a resposta para eles Da parte de Deus Deus honrou eles Eles ficaram Fizeram a primeira experiência De dez dias E a Bíblia fala que Ninguém Entre todos os jovens Que foram treinados E os sábios Que foram chamados À presença do rei Ninguém Era igual a Daniel Ananias, Misael E as Arias Eles eram dez vezes mais Inteligentes E tinham dez vezes mais conhecimento A intervenção de Deus Veio Que Deus deu dons Para esses quatro Jovens Mas Isso a gente vai ver Na próxima Meditação A lição Que eu quero deixar aqui É Vale a pena Não se contaminar Para você fazer a diferença Você tem que ser diferente Você não pode ir Junto com a galera Não pode ir no rumo Da maré Você tem que ir contra a maré Porque onde todo mundo vai É tudo igual O que todo mundo faz É tudo igual Para você Fazer a diferença Você tem que ser Diferente E esses dez Esse número dez Ficou muito Marcado no meu coração Porque a experiência De dez dias Que Daniel propôs Trouxe para ele Não sei se isso Eu poderia colocar desse jeito Mas Tem uma Uma relação Disso Esse número dez Eles se acharam Dez vezes mais sábios Pode ter certeza Se você Colocar no teu coração Em ser fiel a Deus Em ser Diferente Deus vai Abrir as pós Para que você Faça a diferença Valeu galera Deus abençoe Um abração